Olá Curitiba, Márcio Alves é porte dos bairros, vai convidar a população para participar da grandiosa festa de Nossa Senhora Aparecida na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do bairro Uberaba. Eu vou conversar agora com o Lucas que vai fazer um convite aí a toda a população e todos os nossos internautas que estão acompanhando aí o repórter dos bairros de Curitiba. Primeiramente, boa noite Lucas! Boa noite! Pode ficar à vontade e fazer um convite aí para toda a população. Tá joia! Então nós vamos começar a festa no dia 1º do 10 e vai até o dia 10 do 10 com novenas. E no dia 11 do 10 nós temos domingo uma celebração na matriz às 10h15 e a festa se estende até às 19h. E na segunda uma celebração às 8h, 10h15, 15h e 19h. E no sábado a partir do meio dia o que vai ter aí na paróquia Nossa Senhora Aparecida? Vai ter um almoço especial com churrasco e muita diversão para todo mundo. Legal! Agora eu vou falar com a Isabel que também está aqui do nosso lado esquerdo. Oi Isabel! Depois do almoço com churrasco, às 2h30 da tarde, o que vai acontecer aí na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do bairro Uberaba? Olá Márcia! Tudo bem? Pois é! Vai ter o grande bingo! Onde vai ter vários prêmios. O primeiro prêmio será uma TV LCD 26 polegadas. O segundo vai ser uma geladeira. E o terceiro prêmio é um fogão. E vai ter rifa também durante a festa, onde vai ter uma moto da Afra, uma geladeira, uma TV LCD 32 polegadas, um fogão e uma bicicleta de 18 marchas. E você está convidando toda a população de Curitiba para participar desse evento maravilhoso. Vai ser maravilhoso! Venha você, traga toda a tua família, porque tenho certeza que esse dia será abençoada pela nossa padroeira do Brasil. Legal! Beleza! O Repórter dos Bairros está com a comunidade onde está acontecendo um culto familiar aqui. Uma realização com muitas famílias que estão presentes. Você está conferindo aí na tela. E agora o José vai cantar aquele hino bonito, Eram Sem Ovelhas. 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 O amante cuidou. Eram Sem Ovelhas. Mori numa tarde. Algum das todas. E faltava uma, e faltava um lugar. E triste sonho. As noventa e nove. Deixou o mundo abrindo e explorou. E pelas montanhas a buscá-la foi Encontrou gemendo, tremendo de frio Curou suas feridas, loucou em seus ombros e ao rei te voltou Curou suas feridas, loucou em seus ombros e ao rei te voltou Nesta mesma história Pois muitas ovelhas perdidas estão Mas ainda hoje, o pastor amado Choram suas feridas, choram suas feridas e quer te salvar Choram suas feridas, choram suas feridas e quer te salvar